E nesse vídeo, vamos tá reformando um Celta, certo rapaziada? O Celta que a gente vai tá pegando hoje. Ele tá quebrado, detonado, enferrujado, empenado, tá tudo de ruim que você pensar. Ele está, mano, em mais um pouco. Estou aqui hoje no Rebaixados Elites Brasil, tem muitos dias que a gente não grava aqui. Então hoje resolvi tá gravando aqui pra vocês, certo rapaziada? Então vamos lá tá buscando o nosso Celtinha, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, a gente vai tá buscando esse Celta com guinche aqui, fechou rapaziada? Então bora, rapaziada, let's go, bebê. Vamos só ligar o nosso guinche aqui, nosso reboque. Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui. Enquanto a gente vai indo, eu vou explicar pra vocês como é que eu achei esse Celtinha, velho. Vou só tá passando aqui também no posto pra gente abastecer, porque eu acho que a gasolina nossa aqui tá bem pouquinha. E como tá longe, rapaziada, tá lá perto do rancho do Zé, vai acabar que a gasolina pode ser que acaba com nós no meio do caminho, né? E a gente não quer isso, só tá abastecendo aqui então. Tá, rapaziada, acabei nem esperando aqui abastecer tudo, não, mano. Já abasteceu mais de meio tanque? Eu acho que já de mais de meio tanque já tá ótimo, já é o suficiente pra gente tá chegando lá no povoadinho, né, mano? Povoadinho é lá perto do rancho do Zé, né? Passou a barreira ali da PRF, já é o povoadinho ali, né, mano? Povoadinho, rapaziada, pra quem não sabe, é meio que uma cidade. Na verdade é uma cidadezinha pequena, né, mano? Acho que é onde que tem poucos habitantes. Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu tava ali dando aquela passeadinha, fui lá no rancho do Zé, mano. Quando eu tava voltando, me deparei com o Celtinha todo enferrujado, quebrado, estignado, esmagado. Mano, aí eu olhei e falei, gente, eu converso com o dono pra ver se ele vende pra nós. Rapaziada, eu pensei bem. Mano, aí eu vi que tava na igrejinha, né? Tá até nessa igreja aqui, ó. Ele tá aqui nessa igreja. Aí eu perguntei que o pessoal que tava saindo da igreja, quem que era o Celtinha, eles falaram pra mim que não sabia. Até que eu achei um mano que tava saindo aqui da igrejinha, né, o baterista da igreja aí, e falou que era de um pastor, né? Então aí eu procurei saber onde que esse pastor morava, não encontrei, certo? Mas aí o cara me passou no telefone dele, eu conversei com ele, né, e ele me vendeu esse Celta aí, mano. Ele falou que esse Celta aí era do avô dele, né, que o avô dele deixou pra ele, mas ele ficou sem dinheiro, sem grana pra tá reformando ele. E acabou que ele não reformou o carro, pra vocês verem o jeito que ele tá, rapaziada. Olha, todo esbagaçado, mano. Ó, já passei o dinheiro pra ele, né, já passei o dinheiro pra ele, já passei o Pix pra ele. Já tá em meu nome já também o carro, ó. Como é que vocês podem ver aqui, mano? Então vou tá buscando ele aqui agora pra gente reformar ele. Todo sujo, igual eu falei pra vocês, ó, vidro quebrado, mano. Eu acho que as crianças estavam metendo pedra nele, jogando muita pedra nele, acho que por isso que ele quebrou assim, mano. Criança tentada, né, rapaziada? Aí é o seguinte, mano, ó. Olha aí como é que ele está, mano, ó. Olha o estado desse Celtinha. E como eu sou um bom mecânico, a gente não vai deixar ele nessa situação, rapaziada. Vamos tá levando ele aí, né, mano? É... Pra gente tá reformando ele, vamos ver se ele vai pegar aqui, vamos ver, vamos tentar ligar ele. Foi. Não foi. É, passeada. Ó, acho que funcionou. Nossa, rapaziada, agora que eu tô vendo um negocinho aqui, a mola dele tá quebrada. Ele tá bem desalinhado, a roda tá quebrada, mano. Caranga, um pneu tá furado, ó. Negócio que tá situação, tá crítico, rapaziada? Nossa, mano, aqui deu mal, velho. Aqui deu ruim, rapaziada. Eu vou ter que entrar de ré com ele, mano, com que a mola dele tá estragada. Eu vou ter que entrar de ré. Cara, senão não vai ter como a gente tá engatando ele aqui no guinche, mano. Então vamos ver se de ré ele vai, vou ter que pegar um pouco de velocidade. Foi. Foi. Parou. É, passeado, o céu, tu não quer trabalhar. Ó, travou, travou, travou. Agora... Nossa, esqueci ele ligado. Calma aí que eu tenho que entrar de novo aqui e tá desligando ele, mano. Senão vai dar dor de cabeça pra nós. Ele tem pouco combustível, o combustível já tá acabando, mano. E a gente precisa desse combustível aí, né? Pra gente não dar merda pra nós aí. Então vamos tá engatando ele aqui, né? Vamos botar o nosso chapiar aqui. Então vamos tá indo pra cidade, né? Levar o bichão e tá dando um trato de profissional nele, rapaziada. Vamos tá levando ele aqui então, mano. Pra cidade. Deixa eu ligar nosso helicóptero aqui. Let's go, bebê. Mano, né? Vai deixar esse celtinho aqui o mais top. Meu Deus do céu, cara. Você não tá vendo esse cone não, rapaz? Enfimou dentro do cone aí, ô, este maluco. Depois, eu vou dar um tratinho nesse celtinho. Vai ficar chique do zerto. Vai ficar bem massa, mano. Nossa, mano. Dirigindo essa câmera aqui é muito louco, mano. Me sinto como se eu estivesse dentro do jogo mesmo, cara. Só faltou ter um volante aqui, mano. Ó, rapaziada. Peça um volantezinho aqui. Ia ficar show, hein, meus amigos? Então vamos tá indo lá então. A primeira coisa que eu vou tá fazendo aqui é abastecer ele. Vou colocar um pouquinho de gasolina nele. A gente vai tá lavando ele. E depois a gente vai tá consertando ele aí, né, rapaziada? Vamos começar com o mais básico, que é tá lavando primeiro. Porque se a gente não lavar e começar a mexer nele, a gente não vai saber se tá ficando da hora ou não. Então, o mais importante é a gente tá lavando ele. Eu vou até estacionar aqui o nosso guincho aqui mais perto. Porque eu tô até com medo, cara, desse combustível. Não dá pra chegar aqui, mano. Aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai dar merda isso aqui, meu irmão. Então vamos aqui já descer então. Vamos tá descendo o nosso bichão aqui então. Agora o nosso bichão vai ter todos os cuidados que necessário aí pra deixar ele filé de novo, mano. Pra quem acompanha aí nós aí, rapaziada, sabe que eu tenho uma sériezinha aqui no canal, né, mano? Da gente... Ué! O combustível dele não tava ruim? Não entendi... Ai, ai, ai! Tá com o painel estragado também, ó. Rapaziada, ele tá com o painel estragado, mano. Vocês viram ali, né? Tinha pouco combustível e do nada apareceu um montão de combustível no painel, velho. Oxi! E do nada voltou sem tá combustível de novo. Vou tá só colocando um pouquinho de gasolina aqui e vambora lavar ele. Rapaziada, acho que eu vou parar por aqui, mano. Eu acho que tá bom já, né, mano? 15 litros de gasolina já tá ótimo. Vamos só tá, né, mano, lavando ele aqui. Será que ele vai entrar aqui dentro? Entrou? Entrou. Então vamos tá lavando ele já, mano, ó. Pode tirar todas as impurezas dele aí, né, mano? Depois a gente vai tá desenferrujando ele. E vamos, né, mano? Dar um trato nele, mano. O pessoal do Laval já lavou pra nós. Então vambora, ó. A diferença que deu, mano? Só tô tirando aquela sujeira e aada. Isso aqui eu vou passar aqui? Passou, mano. Então vamos aqui. Chegar aqui na mecânica. E let's go, bebê! Vambora! Chegou a parte mais fera do game. Então só tá vindo aqui. Vamos tá... Primeira coisa que a gente tá fazendo aqui é tá reformando ele. Na onde que é reformando ele? Tem quanto tempo que eu não mexo isso aqui? Ah, é aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Já reformamos ele. Eu vou tá colocando um negocinho aqui de guincho. De guincho não, um rabicho. Ele tem rabicho? Ah, ele tem rabicho, mano. Aí, ó. Vamos colocar o rabichozinho. Porque vamos fazer os testes depois pra ver se ele consegue carregar o jet ski, mano. Certo? Outra coisa que eu vou tá arrumando ele agora é a suspensão, mano. Eu já não tô aguentando a suspensão. Tá me dando dor de cabeça. Vamos tá colocando aqui no 5. Colocar aqui no 5. Por enquanto a gente vai deixar a suspensão dele no básico. Depois a gente pode tá rebaixando o carro, né? Agora, rapaziada. Vamos tá botando uma rodinha filé nele, mano. Vamos só tá desenferrujando essa roda. Vamos lá aqui desenferrujar essa roda aqui, mano. Vamos colocar essa cor aqui assim, ó. Pronto. Roda desenferrujada. E agora a gente pode colocar uma rodinha filézinha nele. Uma coisa que eu vou tá fazendo agora é eu acho que eu vou tá aumentando o aro dele já, mano, ó. Vamos tá colocando um arozinho filé aqui, ó. Certo? E vamos também tá desenpenando as rodas, mano. Olha só que essas rodas estão empenadas. Eu já até esqueci de desenpenar elas, mano, ó. É aqui que desenpena. É aqui, mano, ó. É aqui que desenpena as rodas. Nossa, mano, a diferença aqui já deu. Eu gostei dessa roda. Por enquanto eu vou tá mantendo essa roda que já está nele. Vamos enferrujar agora o carro. Vamos botar uma corzinha nele. Eu tava pensando que eu coloquei ele na cor prata, mano. Pazela, eu acho que na cor prata ele fica daorinha. Uma cor assim, ó. Ou sei lá. Que cor que a gente ainda não chegou a colocar num carro. A gente nunca colocou amarelão, né, mano? Mas eu acho que amarela, sei lá. E um verde. Mano, eu acho que um verde ia ser da hora, pazela. Acho que eu vou deixar um verdezeira, mano. Um verde assim mesmo, ó. Acho que um verde assim ficou da hora, mano. O celta preto. É, pode ser um... Mano, o celta preto ficou bonito. Eu acho que vai ser o celta preto, mano. O celta preto. Vamos ver. Vamos trocar o sufilme aqui, ó. Vamos botar um sufilme escuro. A gente pode colocar um sufilme escuro. Vou deixar um sufilmezinho assim nessa cor, assim, mais ou menos. Acho que já tá interessante, né? Vamos tá colocando uma interna. Acho que a interna eu vou permanecer essa daqui. Acho que essa aqui ficou da hora. Certo? A gente pode tá colocando umas faixas nele. Deixa eu ver se tem como colocar uma faixa. Ó, ficou daorinha, mano. Gostei. Vamos deixar essas faixas. Vamos tá colocando um xenózão nele aqui, ó. Um xenózão. Ó, como é que tá ficando? Tá ficando, ó, nos trinques do nosso carro. Então agora só tá rebaixando ele um pouquinho aqui, ó. Vamos rebaixar ele aqui agora. Ó, carro rebaixado. Ficou mais fera ainda, mano. Vamos agora voltar aqui. Acho que eu tô pensando em colocar um neonzinho nele, mano. Ó, acho que o neonzinho ia ficar da hora, hein, mano. O neonzinho na cor do xenon aqui, ó. Tá mais ou menos essa cor assim, ó. Acho que ficou louco, mano. Vamos agora, mano. O que a gente pode tá fazendo? Vamos colocar a tração, a traseira. Pra gente fazer uns calipau com ele, né, mano. Pra gente dar uns calipauzinho com ele aí. É... O que mais vai ficar da hora? Vamos colocar um som, mano. Vamos colocar o sonzeira nele. Cadê aqui o porta-mala? Vamos abrir o porta-mala. Vamos colocar o som aqui, ó. O som trio goiano. Acho que eu nem vou mexer na cor. Acho que eu vou deixar assim mesmo, rapaziada. Acho que até combinou essa cor aqui, ó. Certo? Vou deixar essa cor aqui mesmo. Vamos colocar um som nas portas também. Aí coloca o som... Aqui, ó. O som nas portas. Coloca um somzinho nas portas. E assim ficou o nosso carro, mano. Deixa eu ver o que dá mais pra modificar aqui. Eu acho que eu não vou modificar mais nada, mano. Acho que assim já ficou interessante já, mano. Acho que eu não vou chegar a mexer mais nada aqui não, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente mexer. É, rapaziada. Acho que eu vou deixar assim mesmo, mano. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar o nosso bichão pra ver como ele ficou, mano. Vamos fazer o teste aqui, drive, mano. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Hora da verdade, mano. Vamos ver a diferença que deu. Vamos ver se deu alguma diferença top aqui, mano. Olha isso, rapaziada. Olha como o nosso Celta ficou louco, mano. Vamos fazer o teste dele aqui, ó. Vamos ver se ele vai passar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Não travou. É, eu podia ter rebaixado ele, mas podia. Mas eu quero deixar ele desse jeito que ele tá. O quebra-mola, como vocês já sabem, o carro é rebaixado. Tem que passar de ladinho, se não trava, ó. Já tá pegando em tudo. Ó, vamos dar uma esticadinha com ele pra ver como é que ele tá, ó. Vamos dar uma esticada com ele aqui, ó. Rapaziada, o Celtinha nosso, mano, ficou top. Mano, dá pra ir chegar nas baladinhas aí, ó. Regaçando com tudo, viu? Ficou muito top, rapaziada. O Celtinha nosso tá aprovado. Eu acho que... Eu gastei um dinheirinho com ele, rapaziada. Isso aqui que eu tô fazendo de coração, cara. É uma coisa. Eu sou muito fã por carros, mano. Então eu compro os carros aí, meu irmão. Na verdade, rapaziada, eu comprei até barato esse carro, mano. Até comprei barato. Eu gastei um dinheirinho nele, mas eu sou apaixonado em tunar carro, mano. Então vocês já sabem, né, rapaziada? A gente tem que mexer nele de pouquinho em pouquinho, mano. Vamos tá saindo aqui do carro. Vamos dar um cruise nele aqui de outra câmera. Vamos ver de outro ângulo aqui, mano, ó. Caramba, rapaziada. O negócio ficou top demais, mano. Vamos abrir aqui. Vamos abrir também as portas pra gente ver o somzinho dele, a qualidade do som. Ó, caramba, rapaziada, ficou muito show, mano. Nosso céu tá preto. Ficou top, mano, ó. Rapaziada, então tá aqui o nosso seta. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Vídeozinho todos os dias aqui no canal das 4 horas da tarde. Espero vocês aqui todos os dias às 4. Um beijão a todos. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.